O câncer tem cura e eu ajudo pacientes com câncer a chegarem na remissão por meio da alimentação. Meu nome é Alexander e eu sou mais do que um nutricionista. Passei na pele aquilo que você talvez esteja vivendo hoje. Já tive câncer de pâncreas com 21 metástases no fígado e estou em remissão há 17 anos. Seja bem-vindo hoje a live corrigindo a sua refeição. Toda segunda-feira eu costumo trazer esse tema para que a gente comece a semana melhorando o nosso dia-a-dia. E eu tenho algumas refeições aqui que já me colocaram e quero muito compartilhar ela com vocês. Se você estiver também ao vivo, não adianta no gravado, se você estiver ao vivo, peço que escreva aqui a sua refeição para que a gente possa encontrar um caminho mais leve, um caminho mais suave para a sua vida. Lembrando que a alimentação é uma das coisas mais prazerosas e desejo que a sua também seja. Ao lado dela, né, da querida água. Então vamos lá, melhor bebida detox do mundo, melhor alimento que existe para você consumir. Só perde para o leite materno, para as crianças pequenininhas que a gente já conhece. E vou puxar aqui a refeição. Mas antes, claro, dando bom dia para as pessoas que estão ao vivo. Para a Raquel, para a Cidinha, para a Cristina, para a Mary, para a Pathy, para a Thay, para o Rodrigues, né? Tem um nome grande aqui, eu não estou conseguindo ler inteiro. Sejam todas muito bem-vindas. Santina, Santina está aqui também presente. E permita-me compartilhar aqui a refeição. E olha que interessante. A Mary, amanhã, minha primeira químio. O que comer, Mary? Manda uma mensagem urgente para mim depois do direct, tá bom? Hoje o foco é a gente corrigir a refeição. E eu quero muito ter esse privilégio de corrigir essas refeições com vocês. Pessoal desejando bom dia. Vamos puxar aqui outras refeições. Outras pessoas falando que adoram ou corrigindo a sua refeição. Fico feliz. É um quadro que pegou no meu perfil. As pessoas têm compartilhado bastante informação daquilo que elas fazem. E eu quero compartilhar aqui a primeira refeição. Então vamos lá. Batata doce, abóbora, batata assada, mandioca cozida e frango assado. Eu tenho a presença de legumes, eu tenho a presença de raiz, tubérculo aí na refeição. Que são os substitutos do arroz. A pessoa não necessariamente precisaria comer o arroz, mas se tiver mandioca e batata, elas seriam interessantes nesse sentido. E também eu tenho aqui o nosso amigo frango assado, que é a carne mais consumida no Kuwait e na Índia. E não é à toa que esses países têm a menor incidência de câncer de mama do mundo. Porque proteína animal é fundamental. E nada dessa besteira que recebe hormônio. Nós temos uma grande inteligência em volta da produção de frangos. Por isso que ele é abatido em menos de 30 dias. Esse frango, ele tem uma área específica para crescer. Não são tantos frangos um competindo com o outro. Eles têm água à vontade, ração à vontade. Eles têm técnicos que costumam tirar algum animal que esteja morto. E uma maçã podre estraga toda a cesta. Então, graças a todo esse avanço, toda essa tecnologia, nós temos conseguido oferecer frangos em pouco tempo para a população sem a necessidade de hormônio. Porque carne com hormônio, ela fica dura, ela fica macia, mole para você comer. Então, tira da sua mente se você tem medo do frango por conta do hormônio. Você tem que ter medo, sabe do quê? De ficar longe de Deus. Acho que é esse que eu vou começar a trazer para vocês. Tenha medo de ficar longe de Deus. Não tenha medo de frango. Tá bom? Então, vamos lá. Olha que bacana. Essa aqui, a batata pode ficar no lugar do arroz. Ah, mas pode ser batata inglesa? Pode. Você decide ser batata inglesa, ser batata doce. Ontem mesmo eu comi abóbora assada. Uma delícia. Comi, inclusive, foi feito de uma forma que eu comi até com a casca dela. Ficou uma abóbora japonesa. Ficou deliciosa. Então, a alimentação é algo prazeroso. Então, as pessoas não devem ter medo daquilo que é alimento de verdade. Diferente daquele alimento ultra processado, que são nuggets, hambúrguer industrializado, salsicha, ketchup, molhos prontos. Isso não é alimento. Isso é produto alimentício. Então, é importante a gente diferenciar aquilo que é da mãe natureza e aquilo que é da mão do homem. Daquilo que é da mão do homem, nem sempre é de boa qualidade. Tá bom? Me trouxeram aqui uma... Compartilharam uma informação muito preciosa, que eu gostei muito de ler. A Raquel colocou, faço abóbora assada com casca também. Que legal, Raquel. Eu adorei. Eu comi com casca. Achei uma delícia. Essa japonesa. Aí, a Pathy colocou aqui também. Olha que bacana a informação dela. Doutor, comprei o café especial. Fiquei impressionada com a diferença. Consegui tomar até amargo. Recomendo a todos. Só me fala uma coisa. Ele estava amargo, Pathy, esse café especial? Só para eu conhecer o seu paladar. Tá bom? Então, normalmente os pacientes me trazem que o café gourmet ou especial, que são essa preparação, né? A melhor escolha dos cafés para ser oferecido. Não é amargo, mas eu respeito. Claro, se no seu paladar você sentiu ele amargo. Não tem problema. Diferente dos cafés ruins, né? Que são os cafés de pior qualidade, tradicionais e extra forte, que tem tudo, muitas vezes menos o café, você precisa colocar açúcar porque você não consegue tomar o café. Então, ele é preto, né? O café é da cor do meu cabelo. Ele é preto. O café não nasceu para ser preto. Ele nasceu para ser marrom, né? Como se fosse a cor da minha pele, não a cor do meu cabelo. Ele tem que ser marrom, porque se ele está preto, é porque eles torraram muito esse café. O extra forte é extremamente torrado. Então, é extremamente triste o Brasil ser o maior produtor de café do mundo e consumir o pior do mundo. O brasileiro e o argentino consomem o pior café do mundo. Está mudando isso, viu? Está mudando bastante, porque no supermercado hoje, desde o simples até o mais requintado, se é o que a gente pode falar, eles têm café gourmet especial. Então, fica atento a essa situação. Café gourmet ou especial, esses seriam caminhos interessantes. E a Luciana colocou aqui. O leite de vaca tem hormônio estrogênio? Luciana, não tem. Isso daí é um mito que as pessoas têm divulgado para você parar de tomar leite e começar a tomar leite vegetal. Eu não gosto de falar esse termo, porque soja não é mamífero. Amêndoa não é mamífero. São extratos vegetais. Mas quando a gente fala leite vegetal, a pessoa entende, né? Já se popularizou esse nome, porque a indústria lançou esses vegetais com a intenção de substituir o leite. Eu sempre falo, você não precisa do leite, mas é possível ter doses afetivas do leite para consumir. Eu normalmente não tomo leite, eu costumo comer mais queijo. Então, existe uma dose certa para cada pessoa que o seu nutricionista vai ajustar. Então, não tem hormônio estrogênio. Preocupe-se com o fitoestrógeno que tenha na soja, porque a soja tem e a linhaça tem. E isso não me traz boas lembranças, lembrando que a soja tem 36 venenos, 36 agrotóxicos. Então, não consuma soja, dê estofu e assim por diante. Estou usando açúcar orgânico e gostei. Que legal, meu irmão. Que legal. Sempre lembrando que a ideia é não usar açúcar, ou se for usar, que seja orgânico. A menor quantidade é a melhor. Agora, a Marta colocando do café, que ela tomou, não deu azia. A mãe dela adorou. E a Pathy, não estava, não. O gosto é maravilhoso, o cheiro é tudo diferente. A Pathy comentando do café, que eu perguntei se estava amargo, o café especial. E ela trazendo que é maravilhoso. É tudo diferente, porque Pathy, agora você está tomando café. Entendeu? Hoje, agora você está tomando café. E poucos nutricionistas têm falado disso. Porque eu, como nutricionista que tive câncer, eu tive que colocar a mão na terra e entender. Como é que esse alimento é produzido? Como é que ele chega até a sua mesa? Como é que ele chega até a sua célula? Então, tem muita porcaria, né? A nota desse café tradicional e extra forte são ruins. É uma nota baixa. Você encontra muitos defeitos. Alexander, o que é defeito no café? É galho, é folha, é terra, é cocô e assim por diante. Um monte de porcaria ali junto do café que você está tomando. Um café, muitas vezes que o grãozinho dele ficou podre, mas por eles terem triturado e torrado, você não vê. O grãozinho dele ser colhido verde, mas eles torraram e trituraram e aí você não vê. E talvez você fale, ah, então vou comprar o grão. Talvez se você comprar o grão tradicional, você até, com certeza, não vai encontrar folha de inseto, não vai encontrar terra, não vai encontrar galho e casca. Mas você vai encontrar um café que foi colhido fora do tempo, ou muito tarde ou muito cedo. Então, a nota dele também é ruim. Não é porque é grão que é melhor. Tem que estar escrito lá, gourmet ou especial, para proteger mais o seu estômago, tá bom? Então, olha, bastante pessoas aqui entrando, sejam todos bem-vindos. Sigam, se não tiverem aqui no meu conteúdo, aproveitem para seguir. A Mary perguntando, pode comer amendoim e castanho do Pará? Ah, se você, Mary, gostar desses alimentos, sim. Sempre o foco é esse, né? Você gosta? Sempre lembrando de consumir o amendoim torrado, porque ele tem o selo da Bicabe, que é um selo de qualidade, para evitar a presença de micotoxinas, que são substâncias ruins. A Pathy, sensacional mesmo, comprei por conta do meu esposo, que trata câncer de pulmão, ele também aprovou. O mais importante é isso, né? Quem está fazendo o tratamento, aprovar e não ter essa acidez, ter essa relação tão intensa e difícil do câncer, que muitas vezes é azio, enjoo e assim por diante. E aí, estão me pedindo para falar de alguns cânceres, mas o foco hoje é corrigindo a refeição, né? Como eu sempre trago para vocês. Existem lives sobre o tema que me pediram. A Mary falou que gosta de amendoim, gosta de outros, então é bem-vindo. A Raquel colocou, gosto demais e tenho medo. Mas você tem medo porque você tem alergia, Raquel? Eu teria medo também, se eu tivesse alergia. Tem coisas que a gente gosta e às vezes é alérgico, aí a gente tem que ter medo. É o seu caso, Raquel? Falou que gosta demais do amendoim, mas tem medo. Se você tiver alergia, tem que ter medo mesmo. Compartilho sempre suas lives, são maravilhosas, que legal, Mary. Fico feliz. A intenção é atingir cada vez mais pessoas que estão com câncer, para que a gente possa limpar o besterol natural, né? Quanto mais lives minhas divulgadas, menos besterol divulgados e menos receita medíocre. Receita medíocre não cura câncer, nem trata câncer. Está cheio de receita medíocre sendo divulgada nas redes sociais. Aqui eu quero que vocês questionem, que vocês pensem cada vez mais e fiquem atentos. A Karina perguntou da imunidade, né? Vou falar, Karina, pode deixar. Ah, Raquel, dona risada. Não tenho alergia, então coma. Eu sei que tem muita gente fazendo terrorismo do amendoim e de outros, mas se a gente tem uma semente de boa qualidade, não teria problema. Tá bom? Então, vou comprar torrado, como você falou, com o selo da Bicab, tá? Lembra disso, A, B, I, C, A, C, é a selo da Associação Brasileira da Indústria de Cacau, Chocolate e tudo mais, o nome completo. A Santi colocou, doutor, eu estou em remissão, que legal, que bacana, e tenho dúvidas, o que eu posso fazer agora. O que eu trago aqui, Raquel, Raquel não, Santi, já é uma visão também para o paciente em remissão. Então, os alimentos que eu divulgo, são alimentos desfavoráveis ao câncer. Então, continua aqui conosco. Raquel, já com o fígado, carne, não comia mais, voltei a comer, parabéns. Parabéns. Carne é vida, lembrem disso, nós nascemos para comer carne e vegetal. São tantas informações que a gente fica louco. Pega na minha mão e caminha comigo. Para de seguir conteúdo que te deixa louca, entendeu? Para de fazer isso, senão você fica fora do rumo. Depois que comecei a acompanhar você, olha que legal, tem muita gente sempre falando, né? A gente começa a seguir muitas pessoas, você começa a ficar perdido. Tem que ter uma linha de raciocínio. Pega na mão de alguém que você confie com a linha. Espero eu que essa pessoa que você esteja pegando na mão tenha 30 anos, que tenha tido câncer, que é a minha história, tenha tido experiência com câncer, tenha paciente em remissão. Espero eu que você segure na mão de quem tem competência. Doutor, meu esposo, na quarta-feira, tem mais um ciclo de 35 que ele tem que fazer como aliviar os enjôos com alimentação. Eu já fiz tanta coisa, mas o paladar dele fica muito alterado. Vou comentar algumas coisas aqui. Então, vamos lá, vamos puxar outra refeição. Falando de imunidade, pegando esse texto e falando de imunidade. Hoje, meu almoço foi frango assado e macarrão, né? Acho que foi ontem, né? É comum o frango assado. Frango, eu já comentei, é bem-vindo. Azeite é bem-vindo, contanto que seja extra virgem ou virgem. Azeite para tipo único, né? Aquele que é dito para cozinhar, é só para a indústria cozinhar o dinheiro dela e ganhar mais. Porque ele é feito com um bagaço da azeitona, ou seja, com resto. Então, não use azeite tipo único. Quando tiver escrito lá, óleo para grelhar, óleo para cozinhar, fica longe dele. Porque não é o melhor óleo para você consumir, tá bom? Então, deixa eu ver aqui. Aumento da imunidade. Quando a gente fala de carne, a gente fala de aumento de imunidade. Quem que são, Alex André, as carnes? Sendo cozidas ou grelhadas ou assadas, né? Nós temos peixe, nós temos ovo, nós temos frango, nós temos porco. Todas essas carnes de boi, todas essas cinco carnes, fígado, todos esses alimentos são essenciais para a melhora da imunidade. Porque eles já fornecem os nutrientes adequados para formar células de defesa. A Mary, muitas tomam toxifeno e muitas dores no joelho. Acho que estou com artrose. O que fazer? Seguir as dicas que eu trago. Mary, as minhas pacientes não têm artrose, não têm dor articular. Elas têm uma relação muito positiva da resposta da alimentação com o corpo. A Cassinha. Tenho receio do leite devido a tantas informações contra. Para de seguir as informações contra e fica só aqui comigo, Cassinha. Esse é o problema. A dúvida corrói o seu coração. Fica longe disso. A Val, verdade, se acatarmos todas as indicações que ouvimos, só Deus para ter misericórdia. Não tem como. Você tem 30 profissionais que você segue na rede social. Dois? Dois você já vai dar conflito. Já vai dar ruim. Não vai dar certo. Tem que seguir um. Segurar na mão de um e caminhar. Porque senão você fica atrapalhado. Não adianta fazer média do que os profissionais falam. Porque cada profissional tem um nível de experiência e de competência. Você vai pegar a média de uma pessoa boa com 10 ruins, você vai ter informação podre, ruim. Se você tiver uma pessoa boa que você estiver acompanhando, você já tem um caminho de saúde, um caminho de bem-estar. Para de seguir gente que não tem competência. Para de fazer isso. A Marta. Faço uma consulta com o doutor que vocês não se arrependerão. O carinho que ele tem com seus pacientes e a atenção é coisa de Deus. Ele é abençoado. Amém, Marta. Obrigado pelo carinho. Vai começar a fazer eu chorar aqui. Hoje na segunda de manhã que eu tenho coração de manteiga. Doutor, eu sinto muita dormência nos pés e mãos. O que fazer para melhorar? Eu estou sem a minha borracha. Ah não, estou com a minha borrachinha aqui. Eu fiz uma live legal para falar sobre neuropatia periférica. Que são as dormências que dão na mão e no pé. Então, existem alguns exercícios. Seguindo a orientação do fisioterapeuta que veio aqui comigo. Fazer live. Tem borrachinhas, bolinhas que você pode apertar. Para poder exercitar a mão. E exercícios que você pode fazer na água, hidroginástica ou com os pés. Para diminuir essa dormência, diminuir essa sensação. E claro, a gente tem que lembrar que para eliminar o excesso de quimioterapia é tomando água. E a pergunta fica. Quem está aqui comigo e está tomando água? Coloca um sim aí, por favor. Coloque um sim. Ou não, né? Talvez você não esteja com água. Vamos lá ver. Precisamos de água para hidratar a nossa vida. Seu corpo é feito de água. O principal nutriente é água. A Sandra com sim, bem sonoro, né? Sim! A Cidinha que é minha paciente, sim. A Sandra é mãe de uma paciente minha, sim. A Márcia colocou sim. A Silvana que é o paciente minha que está em remissão e se livrou do diabetes. Olha que legal. Se livrou do diabetes. Não toma mais hipoglicemia atural. A Raquel colocou sim. A Mary, sim. Tomei em jejum. A Josiane colocou um macaquinho vendendo os óleos. Então não venda os óleos. Vai lá para a cozinha agora, por favor. E pega já sua garrafinha e copo de água, Josi. Não quero ninguém na minha live sem beber água, né? Salvo, né? Se alguém tiver outra situação que não possa beber água. Mas se está fechando os óleos é porque pode ir lá no bebedouro pegar, eu acho. A Carla colocou. Vou tomar do... Agora. Não é? Vou tomar amanhã. Pega o copo agora e já vamos tomar aqui comigo. Tomei em jejum. Deixa eu ver se eu tenho mais. Sim. A Sônia. Você me ensinou a beber água. Que legal, Sônia. Fico feliz aqui pelo aprendizado. Amar. Muito obrigado. Agradecendo as orientações da neuropatia periférica, né? Da dormência das mãos e dos pés. Cadê? Doutor Ale, quais os benefícios da semente de abóbora? Já vou comentar. Primeira, antes de responder, Cassinha, me responda uma coisa. Você gosta de semente de abóbora? Esse ponto é importante. Pathy, depois que começou a fazer a musculação, esses sintomas da articulação sumiram. Olha que interessante. Seja a musculação, seja o exercício aqui com as mãos. O exercício é fundamental para a gente tirar essa dormência e esses problemas articulares. Tá bom? Alimentação é muito importante. E também é muito importante sobre a questão do exercício. Exercício e alimentação. Suplementação. Tem algum vídeo falando? Vários, Santi. Vários vídeos eu já falando sobre suplementação. Dá uma olhadinha. Olhando o lado negativo e positivo. A maior parte é negativo. A Mara colocou sim. A Mary falou que ama semente de abóbora, mas a Cassinha, que foi a que perguntou, não me respondeu. Você ama semente de abóbora, Cassinha? Esse é um ponto especial. Porque muitas pessoas ficam falando para vocês comerem coisas e você não gosta. E aí você vai adotar um hábito que você não gosta? Opa! Então ela respondeu que sim. Maravilha. Semente de abóbora, assim como amendoim, assim como castanha de caju, assim como amêndoa, tem gorduras positivas para a saúde, gorduras monoinsaturadas e outras gorduras como polinsaturadas que podem fazer parte da sua alimentação de maneira positiva. Mas também, em especial, a semente de abóbora tem magnésio, que é importante para o nosso metabolismo e para o bom funcionamento do corpo. Mas não como algo obrigatório, mas como algo acessório e oportuno para você adicionar. Eu normalmente falo para comer o miolo da semente de abóbora, porque é o alimento pumpkin seed, em inglês a gente fala, mais rico em magnésio que nós conhecemos. Muitas vezes a pessoa fica tomando suplemento de magnésio e esquece que no alimento tem essas substâncias. Quem faz isso? Muitas vezes, sem desmerecer, profissional que não entende de nutrição. Ele entende de suplementação, de nutrição ele não entende nada. Aí ele torra o seu bolso nas farmácias para você ficar comprando um suplemento ômega 3, suplemento de zinco, suplemento de magnésio, suplemento disso, omega daquilo, porque ele não entende nutrição, ele não tem experiência com nutrição. Então ele entende de ficar fazendo prescrição para você gastar o seu dinheiro e não receber o melhor nutriente. Nós temos aqui, muito bom, semente de abóbora, também gosto. Bom dia doutor, pode ser ingerido com quinoa? Por que ingerir quinoa? De novo a pergunta, né? Por que quinoa? E é uma pessoa, minha querida paciente, Alcina. Por que quinoa, Alcina? Alcina conhece a minha forma de pensar, mas é indiretamente para ajudar outras pessoas a se questionarem. Na região dela é comum a quinoa e quando na região é comum a quinoa, maravilhoso. Mas não se obriguem a comer quinoa, tá bom? Obrigado pela resposta. Um patêzinho de semente de abóbora e girassol, patêzinho delicioso. Depende dos ingredientes, viu Val, que tem ali dentro desse patê. A gente tem que ficar atento também. Mas eu vou esperar Alcina responder para mim se ela ama a quinoa, porque senão a gente começa a ficar com aquela alimentação muito padronizada. É aveia, é quinoa, é um monte de coisa que é divulgado, mas a pessoa nunca gostou de consumir aquilo. Então lembrem disso, se a pessoa ama quinoa, consuma. Mas nunca pense que isso vai substituir o poder que as carnes têm na sua alimentação, que é um dos maiores aliados. Tanto as carnes quanto gorduras boas. O que é gordura boa, Alê? É gordura de porco, banha, é que a banha, né? Claro, a manteiga, a óleo de coco são gorduras boas. Azeite também é uma gordura boa. E as pessoas não ingerem na quantidade adequada. E aí você vai me perguntar, qual que é a quantidade adequada? Não tem como eu falar a quantidade adequada para 20 mil pessoas. E eu vou pedir um exercício aqui para vocês. Quando vocês me perguntarem o alimento, já fale em seguida se você ama, tá bom? Então me perguntaram do gergelim, de novo eu vou falar. Ama o gergelim? Raquel, semente de abóbora eu gosto de torradinha com semente de girassol de vez em quando no café da manhã. Pode comer uma fonte de gordura boa. A Márcia, não consigo comer fígado de boi. O que faço para adquirir boa fonte de ferro? Vou te dar cinco dicas. Ovo, peixe, carne de porco, frango e boi. Se você comer qualquer um desses cinco, você vai ter o ferro chamado M, que é o melhor ferro para combater a anemia. Não tem em nenhum vegetal esse... Ai, feijão tem? Não tem. Ora Pronobis tem? Não tem. Por sinal, Ora Pronobis pode atrapalhar você a combater a anemia, porque a quantidade que ele tem é muito pequena. Ele enche a sua barriga, porque é uma folhosa e você acaba não comendo a quantidade de carne que precisa. A Alcina colocou sobre a quinoa, que ajuda ela a evacuar. A carne nunca deixo, apenas para ajudar o intestino. Que legal, Alcina. Se você descobriu que a quinoa ajuda você a ir ao banheiro, é bem-vindo. Não vejo problema algum, não. A Mary. Mary, quais alimentos para artrose eu faço uso do tamoxifeno? Mary, vai acompanhando. Tem bastante informação sobre essa questão da artrose, porque não são vários alimentos. É uma combinação de acordo com a sua saúde. Isso que é especial. Ela toma água, né? A Alcina voltou à questão do intestino, que a água ajuda muito. Era apenas mais um alimento para variar se não prejudicar, claro. Não, não prejudica não. Que noa não prejudica. Você consumindo da forma que a gente combinou a Alcina, que é aquele padrão especial, aquela direção especial do cardápio que eu programei para você, não prejudica não. Então deixa eu pegar outra refeição aqui. Então vamos lá. E aí eu faço esse combinado. Quando vocês trouxerem algum alimento, eu respondo quando vocês me falarem se ama ou não ama. Você não é obrigado a amar o alimento só porque você citou aqui. Mas eu preciso entender se você ama aquele alimento. Porque aí eu vou entender que você está querendo realmente incluir ele na sua alimentação e não está sendo cobaia de alguém que está falando que você tem que comer. Tá bom? Porque vocês são líderes. Vocês são atores da história e não cobaias de outras pessoas. Arroz, feijão, frango assado com batata, chicor e tomate. De forma geral a gente já respondeu sobre esse tipo de refeição. Deixa eu pegar aqui. Esse aqui foi bem legal. Que eu perguntei ontem e eu não conhecia. Hoje fui de peixada cearense. Arroz branco, salada cozida e tal. Fico muito feliz com arroz branco porque tem muita gente divulgando arroz integral. E a maioria dos brasileiros não gosta de arroz integral. Então não coma arroz integral se você não gosta. Ah, e tem fibra. Tem fibra na salada. Basta você ter salada, fruta, verdura e legumes que você vai ter fibra. Já a peixada cearense é o peixe com óleo de coco com ovo cozido. Então esse seria a nossa querida peixada cearense. Leite de coco, ovo cozido. Você teria e o peixe, claro, para a peixada cearense. Eu achei maravilhoso aqui a peixada, né? Eu adorei essa peixada. Achei muito bacana. Então deixa eu puxar mais outra refeição. Bom dia, doutor. O ovo precisa ser caipira ou pode ser de granja? Pode ser de granja, Luziano. Precisa ficar focado. O que tem que ser orgânico se você for consumir o açúcar, que eu sempre falo. Não vai consumir o açúcar tradicional, não. Esse sim precisa ser orgânico. Sempre lembrando que ninguém precisa de açúcar. Oi, eu estou com câncer no pulmão e já metástase. Então a minha comunidade vai ajudar a limpar o câncer que você acha que você tem, Maria. Agora, você... Na verdade, eu estou com câncer, né? Eu estou com câncer. Essa é a linha de pensamento que eu trago com meus pacientes. Eu estava fazendo a associação que ela tem câncer, né? Ela não tem câncer. Ela está com câncer, mas ela colocou isso de uma maneira abreviada. Eu estou, né? Eu estou. E continua acompanhando o meu conteúdo, Maria. Tem bastante informação especial para você. Tá bom? Então, deixa eu ver se eu pulei alguma questão. Eu acredito que não. Eu acredito que não, né? E aí, a gente avança mais um pouquinho. Tem mais informação. Eu sei que não... Eu vou até aproveitar para perguntar. Quem está aqui pela primeira vez? Coloca sim. Quem está aqui pela primeira vez? Coloca sim, por favor, nos comentários. Eu estou aqui pela primeira vez. Coloca sim. Primeira vez que está me vendo aqui nas redes sociais. Coloca sim, por gentileza. A Maria colocou com o tumor que está com 6 centímetros. Tem bastante alimentação boa para você, viu, Maria? Em tratamento médico. A Santi está pela primeira vez. Olha, seja bem-vinda, Santi. Quem mais? Será que só a Santi, que está pela primeira vez aqui? Será que só ela? Ela colocou sim. Deixa eu tomar um pouquinho de água enquanto vocês vão digitando. Será que só a Santi? A Maria. Olha que legal. A Maria está pela primeira vez também. Seja bem-vinda, Maria. A Pathy. Doutor, fala sobre os enjogos. É verdade. Eu vou falar. Então, lembra disso. Quem está pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Sempre tem o melhor conteúdo de nutrição e oncologia aqui nas redes sociais. De segunda a sexta-feira. Normalmente, às 7h47 da manhã. Para saber o horário certinho, faça parte do meu grupo do WhatsApp. Como é que eu faço, Alexandre? Clica no link da Bill, que fica ali debaixo da minha foto no Instagram. E aí você tem um grupo do WhatsApp que só eu posto, tem a minha colaboradora. E ela posta um pouquinho antes de começar a live. Então, você já fica atento, porque chega a informação para você em primeira mão. Em primeira mão. E aí a gente vai caminhando e assim por diante. A Santi falando que trata com medicina integrativa há muito tempo, mas estou trocando de médico. Espero que você tenha um oncologista, viu, Santi? Esse é o mais importante. O médico mais importante do câncer se chama oncologista. Não tenho nenhuma desabona ou integralista, mas o médico mais importante é o oncologista. A Mary já colocou que já é veterana. Que bom. É muito bom ter aqui pessoas há bastante tempo me acompanhando. A Simone está a primeira vez. Siga o meu conteúdo. Estou aqui. Acho que quase todas as redes sociais mais conhecidas. Instagram, Facebook, YouTube, Twitter, LinkedIn. Mas lá é mais uma parte profissional. A Raquel. Sua cura vai chegar, Maria. Vai dar tudo certo no seu tratamento. Deus te vê. Amém. Que legal. Pessoal, todos aqui em sintonia para que se libertem do câncer o mais rápido possível. A Solange. A melhor parte do frango. Alguém sabe qual que é a melhor parte do frango? A melhor parte do frango. Vamos ver se vocês... A Cassinha. Estou uns três anos. A Cassinha é veterana também, né, Cassinha? Raquel. Doutor Alê é top. Muito atencioso sempre. Obrigado, Raquel, pelo carinho. Então, deixa eu ver aqui. A enjoo. Me falaram, acho que foi a Sante que me perguntou do enjoo. A Pathy. A Pathy perguntou do enjoo. Vamos pensar no seguinte. O que é enjoo? A pessoa está fazendo quimioterapia. A quimioterapia traz enjoo. Porque a quimioterapia mata as células do estômago. Primeiro ponto. Tem que lembrar. O que eu preciso fazer? Sempre lembrar de beber água. Para renovar o seu corpo. Para re-higienizar a sua saúde. E eu preciso lembrar que às vezes a pessoa tem gastrite. Tem esofagite. Antes mesmo dela entrar no câncer, ela já tinha problema no estômago. Então, não preciso muito conhecer. Será que essa pessoa já tinha? Não tinha? De qualquer forma, quem tem gastrite ou quem está com enjoo, precisa evitar o besterol. Ketchup, maionese, molho pronto. Alimentos muito gordurosos. Porque o alimento gorduroso, ele fica mais tempo no estômago. Então, você fica produzindo um ácido gástrico. E isso vai inflamando e enjoando você. Mastigar rápido. A pessoa, hoje em dia, não mastiga. Engole, né? Parece um avestruz. Parece um jacaré. Pega e engole o alimento ali. Não pode fazer isso. Lembra do seguinte. Muito importante que eu vou falar. Fica atento. Estômago não tem... Estômago não é liquidificador. Eu vou falar que estômago não tem liquidificador. Estômago não é liquidificador. Tá bom? Estômago é um músculo. Não é um órgão em formato de saco. De uma forma didática. Falando, não é um músculo. Me perdoe. Mas ele tem o poder de contrair esse alimento. Expulsar ele para ir para o intestino. Dessa forma, se você não mastiga, não tem como o seu estômago trabalhar. Impossível ele trabalhar. Ele não é um liquidificador. Então, você precisa ajudar ele. Mastigar bem. Quando for comer, uma hora depois você fica mais ou menos assim. 60 graus. Por que é assim, Alexandre? Porque se você deitar, a comida volta pela boca. Não importa se você tinha esofagite ou não tinha. Até mesmo se você não faz quimioterapia, a comida volta. Você tem refluxo. Você fica enjoado. Então, esses seriam alguns caminhos para você melhorar. Então, vamos lá. Deixa eu ver. Mais questões. A Márcia já colocou. Melhor parte do frango é o fígado. Sem dúvida alguma. Melhor parte. Acertou em cheio, Márcia. Parabéns. É o fígado. Por sinal, riquíssimo em ferro M. Que é de boa absorção. Riquíssimo em vitamina B12, B9. Vitamina A e vitamina D. A Val colocou. Todas as partes são boas. Sem dúvida, Val. Você come o fígado e come a coxa. Se fosse tirar o fígado, qual que a gente comeria? A gente daria atenção para aquela que você mais gosta. A Nádia. Pescoço. Ótimo. Eu acho uma delícia o pescoço. Mas o fígado é a melhor parte porque é o mais rico em ferro para a gente combater a anemia que é muito comum neste momento. A Cassinha colocando aqui uma questão importante. Se a gente fala de enjoo, o gengibre é muito bom. Ele tem gingerol 6. Já ouviu essa expressão? Gingerol 6 é uma substância que ajuda muito no processo inflamatório. E eu já vou encerrando aqui a minha live que eu tenho um compromisso agora. A Maria não sou preocupada com sarcoma. Não tem que ter preocupação. Precisa abraçar a nutrição. O câncer mais perigoso é aquele que você não tem o acompanhamento nutricional. Esse é o mais perigoso que existe. Então, é verdade que não podemos tomar caldo de osso? Pode, Sante. Mas não precisa ficar comprando esses caldos de osso pronto. E a gente tem que entender quem que está fazendo ele. Tá bom? Mas não é proibido tomar caldo de osso não. Tá? Não precisa criar nenhum medo de caldo de osso. Mas eu sempre falo pra vocês consumirem de forma adequada as carnes. Que é a grande fonte aí de nutrientes. A Mary, obrigado. Deus abençoe muito você, doutor. Você também. E eu quero muito que vocês compartilhem hoje esse conteúdo com pessoas que vocês amam. Com pessoas que vocês gostam. Pra que a gente possa avançar cada vez mais. E aí eu vou trazer uma pergunta pra quem tá assistindo gravado, né? E pra quem estiver assistindo ao vivo, deixa ele gravar e você coloca. Qual é o azeite que você usa? Tem quatro tipos de azeite. Azeite extra virgem, azeite virgem, azeite tipo único e azeite composto. Vou repetir. Qual dos quatro azeites você usa, você escreve no comentário. Azeite virgem, azeite extra virgem, azeite tipo único, que é aquele colocado pra cozinhar, grelhar, que não tem nada pra cozinhar e grelhar. E azeite composto, tá bom? Me coloca qual dos quatro você consome pra que eu possa conhecer um pouco mais do seu hábito alimentar. E a gente fica em contato aqui nas redes sociais. Pessoal, agradecendo. Obrigado pelas lives. Deus abençoe. Obrigado, pessoal. Deus continue abençoando a sua vida. Ele é gratidão por compartilhar o seu conhecimento. Obrigado. Pathy, Deus abençoe. Raquel colocou extra virgem, mas coloca no gravado, tá, Raquel? Por favor. Cassinha extra virgem, extra virgem. Eu vou gravar a live agora. Aí coloca no gravado. Tá bom? Obrigado aqui pela atenção, pelo carinho. E excelente semana pra vocês. Muita saúde.